Um homem de 41 anos acabou perdendo a vida em um acidente de trabalho em uma cerâmica localizada aqui no bairro Cidade Alta, aqui em Rolim de Moura. De acordo com informações, o homem fazia o procedimento de colocar a madeira no triturador, quando em dado momento, por causas desconhecidas, acabou caindo no triturador e sendo engolido pela máquina. Colegas de trabalho perceberam a ausência do colega e rapidamente desligaram a máquina. Porém, o homem já estava morto, ficando somente com os braços para fora. A polícia militar e o corpo de bombeiros chegaram com brevidade no local, mas nada puderam fazer, a não ser constatar o óbito da vítima. A polícia técnica também compareceu no local realizando os trabalhos periciais, que irá apontar a real causa da tragédia. Os homens do corpo de bombeiros, com o auxílio de uma pá carregadeira, realizou o resgate do trabalhador na máquina trituradora. A vítima foi identificada como Pedro Lima, e após os trabalhos da polícia técnica, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. Com imagens de Emmanuel Banque, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.